Hoje já tivemos a do Luiz Eduardo falando aqui já dizendo logo Estou amando as armaduras do live action As armaduras que surgiram no trailer e tudo mais né Bom, como eu disse ali, um homem de gostos diferentes Mas, acho que a gente comentou já dessa coisa das armaduras né Como, se a gente não tivesse muito referencial, não seria tão ruim eu acho Mas como a gente tem um referencial, aí aquelas armaduras ficam meio faltando Uma elegância, assim, um impacto como tem as armaduras do original né Mas, ao que tudo indica né, pode ser realmente essa coisa da armadura fake Esse é o grande fanfic que a gente tem colocado a nossa esperança E vamos ver se vai ser uma surpresa no final e se ela vai ser boa ou se ela vai ser ruim Mas não, fala Esse live action, tá dando todas as referências que os fãs querem e os caras não tão gostando Que referência? Faz referência errada né, referência torta Que isso, vai ter evolução de armadura O Iki é filho do Kiddo Teve um outro dia mesmo, um colega meu não sabia que o Iki era filho do Kiddo Mas aí, você é fanfic, ninguém confirmou isso ainda não Já tá falando, já tem roteiro vazado aí falando que ele é filho do Kiddo Ah, e até eu escrevo um roteiro vazado aqui, eu só vou acreditar vendo Aí, as fujou hoje aí ó, toda certinha que vai ter o casamento do Kiddo com o Gurad Com a Gurad, com a grande e famosa Gurad Exato Exato, a Gurad, perdão A Vanda, a Vanda Gurad O que mais que o pessoal vê nesse filme? Vai ter casamento no filme, é ótimo Já tá nos roteiros, se você quiser eu vou atrás aqui pra ver se eu acho Não, mas isso aí não é oficial, eu só acredito vendo no carimbado Toy Animation Os caras vazando assim, mano, aí é fácil Qual que é o crédito que essa pessoa que vazou? Ela já vazou coisas antes que eram, entendeu? Essa que é a parada, a gente tem que analisar, mano A gente tá na era das fake news, cara, a gente tem que analisar tudo Ó, você quer que eu fale aqui ao vivo spoiler do que eu tenho aqui? A gente falou na outra live, a gente já tá sabendo dos spoilers, assim, entre aspas, na verdade, né? Ah, sempre acontece alguma coisa comigo, eu tô aproveitando agora pra falar um pouco Que a minha esposa tá aqui fazendo a janta Justo, excelente Excelente Deixa eu só ver aqui, ó O Rafael falou que seria bom yoga motoqueiro Tem yoga motoqueiro no spoiler? Não Então, aí, tá vendo? Infelizmente, não Não vai ter yoga no filme, na verdade, não tem isso É, até então a gente acha lá no meu grupo que pode ter uma referência ao Shum, pelo menos Ah, sim, é bem possível que tenha Não, se eu não tiver uma oportunidade muito perdida O cara vai fazer um filme do Wiki e não vai falar do Shum Se bem que aquele brinquinho ali já é uma dica, né? Ah, mas será que aquele brinco significa que... Aliás, será que aquele brinco significa que é a Shum ao invés de o Shum? Não, acho que eles vão cometer esse mesmo erro duas vezes Ah, acho que não De acordo com o primeiro filme? Hum Não sei Não, hein? Porque, ó A gritaria foi muito forte Seria muito burrice Ah, mesmo assim, porque o filme Ele já foi intercalado com a primeira temporada do anime Que filme você tá falando, louco? O Live Action, do CDZ Ele já foi feito junto com a primeira temporada da Netflix Da Netflix, sim, sim, sim É, eu não sei não, viu? Mas não vai ter o Shum nesse filme, entendeu? Essa que é a parada E eles viram a reação, né? Não, o Kurumada gostou da Shum? Ah, o Kurumada gosta de tudo O Kurumada é um maizão É isso, é importante falar isso Kurumada gosta de tudo Entendeu? Deixa eu ver aqui mais Ih, reza, 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 lembra Opa Não, pode falar Não, só ia completar aqui Reza a lenda que foi o Kurumada que salvou a segunda temporada, hein? Hum Não, o Kurumada não salva nada É só prova Deixa eu ver aqui, ó O Alberto Carlos Jr. comentou Agora que o episódio G está sendo lançado pela New Pop Vai continuar as análises do mangá para o novo volume 3 Vamos sim, Alberto Todos os mangás A gente vai voltar com o clássico Com o Sentia Show Com o episódio G que a gente já começado A gente vai voltar a ver os episódios comentados Da série clássica E do Kotz também Que a gente já começado a fazer os comentados do Kotz Do anime da Netflix e paramos Então tudo vai voltar Nesse grande ano de 2023 Será que vai ter os 100 filhos do Kido? E aí, o que você acha? O que os seus spoilers estão falando aí, Thiago? Será que essa história vai ser filho do Kido? Não vai ser, né? Vai ser Menino de rua, né? Que estava nos spoilers lá Que o Senha vai ser um garoto de rua E tudo mais Não vai ser filho do Kido Isso, é Ah, não Se o Iki Não quer dizer filho do Kido É que se você for ver Já o anime cortou esse negócio de filho do Kido, né? Claro, exato Eu acho que não vão pressa, não Porque é ruim o anime cortou Pode ver Tanto que eu acho que no Kotz também Não falam que eles são filhos do Kido Não Não tem ninguém filho de Kido ali Não, vai seguir por essa daí Pode ser que coloquem o Iki como filho do Kido Pra dar essa jogada, né? Porque em Kotz Se você for ver Nenhum deles é filho do Kido Então pode ser que usem essa trama Pra justamente falar Olha, tem uma ligação E aí abraça aquela parte do mangá Quando o Seiya vence ele, né? Então, pois é Eu tô achando que vai ser por aí também E de acordo com os spoilers lá Que vazaram, né? A fanfic O Iki era filho do Kido mesmo Vamos ver se isso vai se Vai se pagar no negócio lá Até então, querendo ou não Isso é canônico, hein? Verdade Infelizmente é Rafael Hk Quero referência ao Titanic Na cena da mãe do Yoga O Yoga é só no filme 2, gente Vem por mim O Yoga é o vilão do segundo filme Quem que falou isso? Alguém falou isso no chat da outra vez Achei maravilhoso O Yoga vem de vilão do segundo filme, galera Curumado gosta do cheque Caindo na mão dele Quem não gosta, né, Rafael? Ah, larga a mão O homem merece E aí E aí